Fala galera mais um vídeo no canal e apresentamos a vocês o vídeo de hoje um acampamento na Lagoa Azul Estamos aqui na nossa Kombi Safira e vamos passar um final de semana maravilhoso e convidam vocês a passar com a gente E olha lá na frente que vai seguindo um amigo viajante, vamos lá para a Lagoa Azul A Lagoa Azul A Lagoa Azul Preparando o lugar para deixar a Kombi, para estacionar, para passar a noite E acampar nesse lindo e maravilhoso Bosque da Lagoa Azul A Lagoa Azul A Lagoa Azul A Lagoa Azul A Lagoa Azul Decidimos virar a Kombi para ficar porta com porta com os nossos vizinhos, assim melhor fazermos as refeições juntos Fala galera, olha onde estamos, paramos aqui nessa sombra, estamos nós, a Kombi Safira, nossos amigos, o Edson, a esposa, aqui na Lagoa Azul Já já nós vamos mostrar as lindezas da Lagoa Azul Preparamos um lugarzinho, preparamos um lugarzinho para a gente almoçar Um feijãozinho, um arroz, uma saladinha, milho, colhemos lá na nossa fazenda Olha só que maravilha E estamos aqui E estamos aqui A saga do fogão Primeiro acampamento é sempre assim, alguns perrengues, o fogão dando trabalho, mas no final sempre dá tudo certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer um teste aqui Que vedou agora Só falta essa mangueira sair correndo Com nós frango daqui de cima, tá vindo pra mi italiano cidade roubar nosso frango tá torto, tá torto eita agora o teste vê se funcionou isso aqui é gás ele é bíblico ou ele é automático? automático, vira liga lá já tá ligado ae, funcionou agora apagou apagou, acendeu vamos lá apaga, acende agora é só botar o óleo aqui pra fritar o frango a mangueira vai correr isso não tá dando certo mas vai funcionar vê se funcionou o fogão você tá prestando fogo tá meio magrinho né tá magrinho tá assim mesmo tá aí não cai não, tá assim mesmo não tem alguma regulagem aqui? tá no mal e aí galera tá saindo o almoço como é que saiu? tá ótimo? e aí, Lino? show de bola o almoço então vamos almoçar aqui e como todo acampamento tem que ter uma fogueirinha fizemos a fogueira na churrasqueira para evitar queimada já que a gente estava do lado de uma mata preferimos fazer dentro da churrasqueira para não correr o risco do fogo alastrar e botar fogo em tudo então cuidado sempre é bem vindo quenta ou não esquenta a bagulha? né esse carvão vai e para fazer a companhia chegou também os nossos amigos o Ailton e a sua esposa Val que nos acompanharam também nesta fogueira colocando língua extraçada humm vai ficar uma delícia e colocando mais carne aproveitando a noite especial uma noite maravilhosa e não podia faltar o marshmallow conhecendo o que é o marshmallow e não pode faltar o marshmallow e não pode faltar o marshmallow bom dia bom dia bom dia povo quando você olha assim pensa que está de madrugada está escuro aí você abre aí você abre o blackout e já vê que é 8 horas da manhã dormindo aqui na Kombi eita passando para desejar um ótimo e maravilhoso dia bom dia nós amanhecemos este dia maravilhoso no bosque neste quintal amanhecemos aqui povo já tomando cafezinho estamos aqui na lagoa azul pernoitamos aqui e olha que local lindo que quintal maravilhoso então vamos dar bom dia para este povo bom dia aí já no cafezinho da manhã bom dia bom dia povo bom dia vamos aproveitar o café da manhã já que dormimos no quintal maravilhoso não tem lugar melhor que esse bom dia bom dia já杯 bom dia bom dia bom dia bom dia I'm a queen, I'm a queen Rippin' like gold